E após o recadinho do Roger, da Oricar Chevrolet pra vocês, a gente vai de mais notícias e agora de Ibaiti. Ibaiti, um Gol com alerta de roubo, causou um grave acidente, deixando duas vítimas gravemente feridas. E a gente vai acompanhar a notícia agora. Um Volkswagen Gol com alerta de furto provocou um grave acidente na noite do último domingo, na BR-153, próximo ao Pico Agudo, em Ibaiti. O motorista abandonou o carro após a colisão que envolveu outros dois veículos. De acordo com a Defesa Civil de Ibaiti, o Gol seguia no sentido Santo Antônio da Platina-Ibaiti e fazia uma ultrapassagem numa curva, quando colidiu frontalmente com o GM Celta. Uma van com passageiros que retornavam de um retiro religioso na cidade de Ibaiti para Santo Antônio da Platina não conseguiu desviar e colidiu na traseira do Gol. Ainda de acordo com a Defesa Civil, duas vítimas que estavam no Celta foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas em estado grave ao Hospital de Ibaiti. Nenhum dos ocupantes da van se feriu.